Fala galera, quem fala é o Nubanko, estou treinando mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Arte Supreme, rapaziada, é o seguinte, no vídeo passado tomamos esse rino boladão aqui, que aparentemente vai ser o nosso dino mais forte, né galera, eu não upei nada nele, vou começar a upar agora, vou começar a distribuir uns pontinhos nele pra gente testar e ver qual vai ser o dano final dele hoje, rapaziada, hoje iremos ficar por conta desse maluco brabo. Deixa eu só botar o dardinho de cura aqui, que se vier a precisar, né, botar um trackerzinho nele pra caso eu morra, salve ele igual salveu o tracker aquele dia, o Benê falou que pode ter alguma coisa que tenha coletado os cristais, eu não lembro o que que ele falou, que poderia ter coletado os cristais, os NPCs ali da frente, ó, agora que eu lembrei, é, realmente não coletaram não, os cristais do gacha, eles comeram tudo e sumiu, aparentemente, né, o bubidog não coleta cristal, não, deixa eu confirmar aqui, lembrando, eu coloquei mais cristal lá, botei mais, ó, de novo, eu coloquei mais 50k de fruta aquele dia, ainda tá aqui, dessa vez, eu não lembro se eu tinha colocado só isso, mas mesmo assim, nada de produção ainda de cristal em massa. Vamos lá, vamos lá, cara, eu vou ir upar ele rápido, vou lá no macacão, vou upar uma vidinha nele, com certeza, não pode deixar só com 300k não, às vezes eu tomo um tapa desprevenida aí e já era, foi-se. A galera chutou os danos lá, vamos ver quem mais se aproximou, né, vamos ver se os matemáticos estão calculando bem as coisas. Nunca foi tão fácil matar esse macaco, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos de novo, vamos de novo. Calmo. Ué. Não consegui correr agora, galera. Foi. Vou sumonar outro. Aproveitar que tá fácil. Acabou. Acabou, acabou. Quando eu dou x, é dois hits, galera. Deixar com 600 mil de vida. Resto me liseira. Ele ainda não tá level máximo, né, mas vai faltar, eu não vou deixar ele level máximo não, porque... Vai dar um certo trabalho mesmo, matando o macaco, eu acho. Acho que tá dois milhões de XP, eu tô com um milhão. Ah, vamos deixar, vai. Porque às vezes a galera calculou certinho, né, o level máximo dele. Acho que agora eu vou matar num tapa só. Vamos ver, vamos ver se realmente tá boladão igual a gente tá imaginando. Vamos ver. Nossa, eu matei num tapa sem correr. Sem nem como. Um tapa sem correr, galera. Caraca, o dardo de vidro não tá curando nada. Tem alguma coisa errada no dardo. É. Realmente... Chegamos ao patamar de matar em um tapa. Fechou, acho que tá level máximo. Não, não tem importância. A gente resolve. Ih, suminei o dragão. Sem querer, galera. Pra desbugar a cura, galera, tem que colocar na pokebola, eu acho. Pelo menos era assim que funcionava. Meu Deus. Um milhão de dano no dragão. Parampampampampampar. Cadê, cadê, cadê? Ué. Ah, eu dei uma limpada na base, galera. Por isso que... O inventário tá cheio de dino. Isso mesmo. Desbugou a cura agora. Tá. Vamo lá, vamo lá. Ah, vamo lá. Meu amigo. Level máximo, galera. Arrancando um milhão do boss, né? Mas o boss tem uma dano aumentada. Vamo ver quanto que ele tá arrancando de bicho normal, galera. Vai tá arrancando uns duzentos e poucos mil no bicho comum. Algo próximo disso. Isso aí, de encontrar algum bicho comum pra... Algum bicho corajoso, né? Pra tomar o dano. Porque... Ah, ali, tem uma vítima ali que eu nem sei o que que é. Um micro rápido. Que beleza. 346 mil de dano, galera. Caraca. É. Agora a gente tem um... Um bicho pra sair dando uma caçadinha. Olha isso. Matei um... Estego Apex em dois itens. Um bichinho Apex em um... Vamo no urso, vamo no urso, vamo no urso. Agora a gente tem o nosso bichinho pra farmar os cristal. Olha isso, cara. Caraca. Detalhe, ele ainda farma o corpo. Caraca, meu irmão. Ah, aquele Bronto ali a gente não mata, não. Prime é demais pra gente. Ah, tem pinteirinha Apex. Nem sabia. Na verdade, eu nem sei. Acho que o meu é alfa, né? Vou falar que nem sabia. Que às vezes eu tenho e eu tô aí... Achando que não tenho. Cara. Ó, a vantagem dele é essa. Beleza, fechou. Temos um monstro assassino agora, galera. Inclusive, já farmamos bastante Apex Essence até pra domar outro, se bobear, ó. Cinco, oito. Falta... Vou formar mais duas aqui, se eu achar. Aí fecha dez. Aí a gente já tem... As coisas pra tentar domar... Fazer os dardos e tentar domar outro, já. Outro bicho Apex. Tem que ver o que que tem. Vocês falaram pra domar o Trike, né, galera? Não sei se tem um Trike Apex, não. Aquilo ali é Apex? É, ó. Tem Trike Apex, então. Só encontrar um level alto. Mano, é muito forte, cara. Dificilmente o Trike vai dar algo próximo desse dano aqui, cara. Acho bem, bem, bem. Mas bem, bem do bem mesmo. Difícil, galera. Meu Deus, olha onde eu vou enfiar. Que isso? Sobrou nada. Rapaz, deu um Rampage aqui agora. Pentakill. Dez Essência. Farmamos Raid. Farmamos Elemental. Farmamos tudo, rapaz. Caraca. A gente ia morrer agora. Travessou. Foi tudo. Como se tivesse nada. Olha, ó. Vamos ver. Ó, ó o Carnozinho. Tem! Meu amigo. O que que é isso? Cara, eu tô matando o Prime. Tô matando o bicho Prime. E um tapa. Bora, vambora, vambora. Vambora. E um... Ah, travou no primeiro. Sem um Chase, ele tá arrancando 40 mil, velho. É muito dano, galera. Caramba, o que é isso? Tá aí. Temos um monstro, galera. Detalhe, monstro, monstro do monstro. Que farma tudo também, né? Era o Dino que faltava pra gente. Eu acho difícil dele conseguir matar o boss mesmo, sendo tão forte assim. Eu acho que ele não mata o próximo boss, não. Que eu nem sei qual que é. Nem o que precisa pra matar ele. Eu acho que nem vou mexer com isso agora. Calma. Dano final dele, deixa eu ver aqui. Pra gente ver se teve alguém que falou próximo disso. Tem. 276? Não, o Gas Bag tem defesa, galera. O Gas Bag tem defesa. Aquela hora bateu 340. Por que agora tá batendo menos? Caraca, porque eu não tenho nenhum bichinho pra gente testar, velho. Ui! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Calma, é que ele bugou a hard aqui. Tá voando essa porcaria? Nossa, na hora que eu bater num bicho que não tem defesa. Ó, esse aqui não tem defesa. Ah, mas tem uma pedra no meio do caminho. O cara que fez eu frear. Galera, ah... Não tô conseguindo pegar a velocidade que eu preciso pra testar 100%, cara. Toda hora aparece alguma coisa na minha frente, ó. Vamos ver se é a fielma. É agora, fielma, é agora, fielma, é agora. Ah lá, velho, tinha uma pedra no caminho, cara. Ah, mano. Eu só queria testar... O dano final, velho. Agora vai. É agora, é agora. Tem! 2, 9, 4. 2, 9, 4 é o dano final dele, galera. Eu arranquei 346, provavelmente tem algum bicho voador que tem pouca defesa. Cara, tá lindo. Tá lindo porque, olha o seguinte, galera. Eu tenho, nesse momento... 19 cristais, galera. 19. 19 cristais já. Apex. Eu consigo domar o que eu quiser. Eu consigo fazer os darts que eu preciso. Inclusive, já tenho 15 darts aqui, dá pra domar algum outro. A gente pode até domar o trike já, inclusive. Talvez não podemos, por falta de... Da kibble. Eu acho que eu usei todas. Tem uma aqui. Vou fazer mais uma. Vamos fazer mais uma. Essência e fiber. Vamos ver. Delta e alfa. Pegando uma fiberzinha. Beleza. Beleza. 10 mil fibers. Pra quem falou do Teresino. Teresino tem utilidade dele, pelo menos, né, cara? Só uma já me... Já me... Sacia, galera. Provavelmente. Apex Triceratops. Apex Triceratops. 29, 26. Um level bem interessante. 29, 26. Nessa reta aqui. Tô no local bom. Tô no local bom. Mais um Perfeito, velho Então, né Caiu Perfeito, perfeito, perfeito Perfeito Zero dificuldade pra domar Eu vou dar TP pra base Pra resetar o agro desses bichos Querendo me matar ali I remember you Como eu disse, acho difícil Ele bater mais do que o Rino, o Rino bate 20k sem ser no charge Podemos considerar O tapa básico em vez do charge, né galera Pra ficar um a um Vamos dizer assim, uma comparação Justa Remember Brincou Pousei logo na frente de giro Chato, velho Parararato Tá domado Strikezera Apex domado Vamos ver se ele Vai honrar Os antigos strikes Tá aí Strikezera Apex Tá aí Prendemos a cela Deixa eu ver o que a gente vai avisar Pra fazer a celinha dele Oh, é easy Preciso nem de ingote Maravilha Maravilhas Queria testar um Um hitzinho dele Antes da gente finalizar o vídeo Vou vir aqui rapidão Às vezes a gente ache alguma coisa Pra gente testar É Acho que eu tô achando o mapa Muito vazio, galera Peterion toma mais dano Não vai ser justo Esse aqui eu acho que toma menos dano 6 e 800, galera Tem vários compzinhos aqui Se a gente matar E deixar só um Eu acho que O dano que sair nesse um É o dano que vai dar 4 e 500 É, mais ou menos isso daí, galera 6 e 800 4 e 500 E 6 e 800 Vou testar no Peterion agora Se ele não levantar Vou 6 e 500 Vai, redonda Vai Então, galera É o seguinte Nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado E gostaram do poder Do nosso Rino Apex Galera Rino sempre Ridiculamente forte Juntamente com o Grifo Apesar de que Grifo nesse mod Não sei Se tem do Grifo Do mod Grifin Tem Prime, galera Prime e Grifin Vai ser boladão, galera Mas é isso Deixa o like e compartilha Até o próximo vídeo Tem livezinha hoje 7 horas da noite Vai ser um joguinho de terror Vocês sabem aonde Lá na Twitch Guardo vocês lá Valeu, falou e fui Tchau